olá galera do lazer do tênis a grama hoje mais um dia aqui de preparação para o wimbledon e hoje estou aqui com o professor William de são paulo muito obrigado William pela presença e ele vai falar um pouquinho aqui o que ele achou do local e a preparação dos atletas juvenis bom aqui um local incrível né o tênis é uma das primeiras coisas primordiais no tênis o tênis exige silêncio é mais silêncio do que aqui é um lugar em campinas afastado um recanto aqui super silencioso gostoso agorizado e a quadra nem se fala né eu cheguei a jogar em wimbledon há muito tempo atrás na época de juvenil estamos aqui com dois juvenis agora que vão representar o brasil então eu posso dizer que a quadra que ela é incrível super bem cuidada super bem tratada não tem um desvio na grama assim melhor preparação do que essa para os meninos aqui os dois nunca jogaram na grama nem o gabriel nem o felipe então eu acredito que melhor preparação do que essa para pisar com o pé direito lá em londres e tem um bom resultado é fica difícil encontrar em outro lugar eu agradeço o depoimento ontem também o tomás belucci aprovou a quadra e espero que o ano que vem com duas quadras vocês treinem ainda mais bom então é isso aí se você gostou curta compartilhe e até o próximo vídeo